Eu vi que a paz é a mutopia, ah, o ser humano quer o poder O preço da desarmonia, ah, é a todo custo se manter O estudante te diverte, ela só lê a rima pra copiar na internet Estudante, manda ao vivo, se você quiser eu te dou um incentivo Sabe como é, pá, homem pra mulher, a vistoria pode estar até escrita no boné É vivo Aí 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 E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga rir Rir E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita rir Rir Aí Não disse até do meu dom da levada, mas na batalha não sou eu conhecido mandando a temporada Então é melhor você parar, até porque você tá falando isso aí, mas pra você não vai dar O que que você tem a ver do que ali ou não lia, até porque antes de falar de Michel do Avalia Porque você não só fala essas porcaria, por isso que eu nem te conheço hoje em dia Mano, você é um bom rapaz, você é um estudante, mas tá precisando estudar muito mais Aí Aqui nesse palco tu não continua, o que eu leio ou não leio, minhas reverências são diferentes da tua Até porque você não tá aqui, por isso que você é esse bosta e eu me tornei uma MC Tu quer falar da minha correria, mas ela é reta, eu rodei o mundo pra poder me tornar uma poeta E você não sabe de todos o sacrifício, é que eu mudo minha opinião, mas não pego meus princípios Mas só pra quem entende um pouquinho da resposta, olha só, olha só Ó, é da resposta, tem o conteúdo, eu sou uma bosta, pelo menos eu sirvo para a dupla Mas olha só, tu quer falar na minha vez, representar em golpe agora meu português Calma aí estudante, porque tu não avalia, tu não estuda, é uma merda, mesmo assim que a regalia Tu não vai entender esse é o sufixo, tu só vem mais do que Jesus lá no crucifixo Brito com a rima e com a ideia, tu querendo puxar a tua agra da plateia Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, barulho para as rimas da linha Barulho para as rimas do estudante Três, dois, um Terceiro na áudio, os jurados querem terceiro Então é terceiro, bate e volta, rapidão, vamos aí, vamos aí Boa aí, popa Ó, fala o nome do seu nome Nicole Kioquete e Isabela Sua mãe perdeu vocês, por favor, ela está esperando vocês aqui na perua Nicole Kioquete e Isabela Ó, 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 olha só, rap conectado, o estudante manda um improvisado Pisa no boné, tem algo errado e não tem visão na vida Então, toma meu óculos de prestado Aí, aí, aí Ele ainda tem óculos e ainda é vacilão Tipo o maestro, a vida é o seu caminho e ele fica na divisão E olha quem ainda usa óculos Mas só que pra checar seu talento nem combinou Olha só, tá dando uma hora Vai embora, bate volta e ela para e pensa nas meia hora Quem acontece pode crer Quando eu te contrato aqui em seguida tem que responder Mano, mas só que um verso é um adulto Eu penso meia hora e pra matar sua vida é só um segundo Porque eu faço metade do tempo que tu faz Por isso que sua vida regressa toda pra trás Fala de marachal, sabe qual é a calamidade? Tu pensar que andar descalço é sinal de humildade Olha só, amiga, essa é a vantagem Estudante chega aqui no nível verdade Você quer falar de humildade, mas só que ali é de maltrato E tu acha que humildade é responder oi no WhatsApp? Até porque eu vou não me leve a mal Sua humildade é virtual, a minha aqui é virtual Responder no WhatsApp, deixa eu te falar Sou guia, sou largado e nem sei o celular Se você não tem celular, eu já entendi o emocionado De tanto roubar dos outros, um dia já foi roubado Até que eu tô pro meu cliente, já tamo no iPhone Aí O rap é infinito, já tamo no iPhone 20 O estudante ainda não ficou bonito Vamos lá Barulho para cima do estudante Barulho para cima da linha 3, 2, 1 Estudante 2 a 1 Peraí, peraí Tem um barulho de novo Barulho para cima da linha Barulho para cima do estudante Como vai o Tom? Quem é o Tom? Acho é ele